Debaixo de muita chuva, cerca de 600 pessoas, de acordo com a estimativa da Polícia Militar, participaram do movimento contra a corrupção em Poços de Caldas. O ato aconteceu no Brasil inteiro, onde os manifestantes pediam a aprovação das 10 medidas contra a corrupção e em defesa do Poder Judiciário. Hoje, Poços de Caldas conta com mais de 26 mil cães e gatos. Muitos deles são abandonados, vivem nas ruas e sofrem maus tratos, o que é uma verdadeira judiação. Com o objetivo de acabar com este problema, não só para os animais, como também para as pessoas. Além de prevenir acidentes, foi inaugurado o Abrigo Municipal de Proteção Animal. Uma noite de magia para os apaixonados pelo Natal. Assim foi a carreata que percorreu as ruas de Poços de Caldas, passando pelos principais pontos da cidade. E esse clima de Natal que chega é muito gostoso. Mais gostoso ainda é ajudar aquelas pessoas que talvez já não enxergam o dia 25 de dezembro com muita alegria. Na maioria das vezes, pelo fato de estarem longe de familiares, como no caso dos idosos que vivem em asilos. Pensando nisso, 25 idosos da Vila Vicentina e Elvira Dias foram apadrinhados pela campanha Adote um Velhinho, promovido pelo Departamento Jornalístico e Artístico do Grupo CIOF de Comunicação. O objetivo da campanha foi levar o espírito de Natal para as pessoas que estão no asilo. A empresa Auto Ônibus Circular, responsável pelo transporte público na cidade, notificou a Prefeitura por não cumprimento do contrato de concessão. Um dos trechos da notificação judicial cita que o município deixou de reajustar tarifas em datas previstas. Nesta semana, o SAMU completou 10 anos em Poços de Caldas. E para comemorar esta década de prestação de mais de meio milhão de atendimentos, uma equipe esteve na Praça Pedro Sanches mostrando para a população como se proceder quando alguma vítima estiver em parada cardiorrespiratória aguardando por socorro. Vamos preparar o bolso. A Petrobras anunciou esta semana o aumento do preço do diesel nas refinarias em 9,5% e da gasolina em 8,1%. Segundo a estatal, a decisão foi necessária por causa dos preços do petróleo e derivados, além da desvalorização da taxa do câmbio. Foi aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais O projeto que estipula que os responsáveis por trote nos telefones de serviço de emergência sejam punidos. O texto prevê pagamento de multa de até 500 unidades fiscais do Estado, que hoje é um pouco mais de 3 mil reais. Teve início esta semana o horário especial de Natal para o comércio de Poços de Caldas, um período em que as pessoas têm um tempinho a mais para comprar os presentes. E que os lojistas aproveitam para aumentar as vendas. O antigo prédio do Programa Municipal da Juventude, que no ano passado atendia 160 crianças em período integral na zona sul do município, foi alvo de vandalismo mais uma vez. Nesta semana, atearam fogo no prédio público. A Secretaria de Obras iniciou os trabalhos de destacamento em uma cratera que se abriu na Avenida Monsenhor Alderige, no bairro Jardim Cauticlube. E também reiniciou nesta semana as obras de asfaltamento na cidade. A Santa Casa de Poços de Caldas convocou uma assembleia extraordinária com o objetivo de apresentar os novos membros da instituição. E apresentar a atual situação do hospital em termos financeiros e administrativos. Na manhã desta sexta-feira, aconteceu no gabinete do prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, uma coletiva de imprensa para apresentar a ampliação da empresa Danone Impostos de Caldas. Além de uma contrapartida no valor de 120 mil reais ao município. Esta semana aconteceu a final da Copa TV Plante Futsal, em parceria com o supermercado Arco-Íris. Depois de uma bela campanha, Praia do Sol Chuteirinha Kids foi a grande campeã. A primeira Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais determinou que o atual vereador e ex-prefeito de Poços de Caldas, Paulo Tadeu, devolva aos cofres municipais pouco mais de 826 mil reais. No parecer do Ministério Público, consta um processo administrativo decorrente de inspeção extraordinária realizada no município, relacionada à licitação e superfaturamento nas obras destinadas à restauração das termas Antônio Carlos. Na época, Paulo Tadeu era o chefe do Executivo.